Olha, o The Gate com certeza é o empreendimento mais bonito e mais moderno aqui de Guarulhos. E imponente, né Claudia? Imponente demais quem chega aqui na entrada e fala, nossa que lindo, já tá pronto. E com toda a infraestrutura que você precisa pra morar muito bem com a sua família. Veja só a localização. É privilegiada, fica próximo do Bosque Maia e a 500 metros do Parque Shopping Maia. Dá pra ir a pé ao shopping, olha que prédio cidade. E Guarulhos, gente, tá integrada à capital, né? E vale lembrar que aqui o preço do metro quadrado é muito mais em conta do que Zona Leste e Zona Norte. Você vai morar muito bem, vai morar muito melhor, é hora de você realmente tomar iniciativa. Deixa eu contar um pouquinho o que são apartamentos, 66, 74, 81 metros quadrados. Dois ou três dormitórios, todos com suíte, uma planta muito bem distribuída e com grandes diferenciais. Você tem amplo terraço com vista panorâmica, churrasqueira pronta pra usar e depósito privativo. Lazer é impressionante, piscina adulta, piscina infantil, raia coberta climatizada, salão de festas de dois andares, spots bar onde nós estamos, que aliás é o máximo. É muito legal. Espaço jovem, quadra recreativa, espaço yoga. Aqui você tem lazer pra todas as idades, até fitness com mais de 300 metros quadrados. Agora preste atenção, a primeira fase pronta pra morar, mas ainda com as condições de lançamento. Exatamente. Porque aqui tem o plano direto que realmente revolucionou o mercado imobiliário, né? Pois é, porque com o plano direto você financia direto com a construtora, sem comprovação de renda, sem burocracia e muitas vantagens. É muito fácil, né? Basta trazer RG, CPF, comprovante de endereço e pronto. O seu financiamento é aprovado no ato e além de um preço imbatível, com uma pequena entrada, você muda já. E o saldo você pode financiar em pequenas parcelas que cabem no seu bolso em até 240 meses. E não para por aí, porque eu sei que tem presente, hein? Assinando o seu contrato, você ganha churrasqueira no terraço. E se você indicar um amigo e ele adquirir o imóvel Vegas? Você ganha uma Smart TV 40 polegadas. E vou te contar mais, tem uma promoção de arrebentar, que eu não posso contar, tem que ser pessoalmente. Rua Dona Tecla 668, o telefone 49689300. Você pode vir conferir os apartamentos decorados ou até mesmo já confide o seu apartamento na torre, não é isso? É uma condição de arrebentar, é The Gate, pronto pra morar. Vem pra cá.